E aí jovens, como é que vocês estão, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech, hoje com um vídeo que muita gente queria, que é o que? Eu vou disponibilizar para vocês esses widgets aqui, que eu uso na tela inicial do meu smartphone, do meu Xiaomi, tá? Então, antes de mais nada, desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá! E aí galera, esse aqui é o site da G-Shield, a G-Shield é parceira aqui no canal CJ Porto Tech e tem produtos de extrema qualidade, você acha de tudo aqui, tá? Você pode pesquisar pelo celular, capas, películas, fones de ouvido, carregadores, cabos, acessórios em geral, mochilas e caixas misteriosas também, tá? Os produtos da Gorilla Shield são sensacionais, já temos a capinha para o iPhone 16, é jovens! Entre no site da Gorilla Shield, use o cupom CJ05, que você já vai conseguir aí 5% de desconto, tá? É só você vir aqui, escolher o seu produto, manda para o seu carrinho, e aqui no carrinho, você já pode colocar aqui o cupom, tá? Olha só, você vem em finalizar pedido, e aqui ó, você vai colocar o cupom CJ05, é só colocar CJ05 e usar o cupom, e automaticamente você já vai ganhar aí ó, 5% de desconto. Então, não perde tempo, faça suas compras, usa o cupom CJ05 e você vai ajudar o canal e vai adquirir produtos de extrema qualidade, tá? O link tá aí na descrição. Bom, jovens, eu tô aqui no Redmi Note 13, e eu vou fazer no Note 13, tá? Você vai baixar o arquivo que tá aí no primeiro comentário fixado, tá? Baixa esse arquivo, e eu vou mostrar o que você vai fazer. Você vai vir aqui nas configurações, aqui no gerenciador de arquivos, vai passar uma porra de uma propaganda aqui, mas vamos tirar fora, tá? E, vamos lá, você vai baixar o arquivo, o arquivo é este aqui, widgets temas, tá vendo? Você vai clicar nele aqui, e vai extrair para a memória interna. É só extrair ele aqui. Extraiu, ó, ele vai virar esta pasta aqui, widgets temas, e vai ter essa outra pasta aqui dentro. O que você vai fazer? Vai clicar e segurar nessa pasta, e vai mover ela para memória interna, MIUI, Backup, All Backup, e vai salvar ela aqui. Fez isso, o que você vai fazer agora, tá? Você vai até as configurações, essa é a entrada de conteúdo, não é disso que eu queria, não. Você vai até nas configurações, vai sobre o telefone, vai rolar até fazer backup e restaurar, colocar dispositivo móvel, vou colocar meu bloqueio de tela aqui, você vai arrastar para o lado, e é esta aqui, ó, 27 de outubro, tá? É este de baixo aqui, de 1.61 gigas. Eu vou clicar aqui, o único aqui é o temas, vamos restaurar. Por que eu estou fazendo assim, jovens? Porque tem alguns temas aqui, esses temas são todos para MIUI 14. Então, o intuito desse vídeo aqui, é exclusivamente widgets, tá? E como você vai estar na HyperOS, você não vai conseguir buscar por esses temas na loja de temas, tá? Você não vai conseguir. Ciro, restaurante e backup, eu perco os temas que eu já tenho? Não, não perde. Outra coisa também que eu tenho que falar com vocês. Na nova Hyper Launcher Enhanced, os temas estão ficando um pouco desconfigurados na tela. Aqui não, aqui eu estou no meu 14T Pro, e o meu 14T Pro roda uma versão atrás da launcher, tá? E esta versão que ele roda, não é a Enhanced, tá? Não é Enhanced. Então, o widget ainda fica perfeitinho, no lugar certinho, tá? Bom, vamos estar dando uma olhada, opa, vamos estar dando uma olhada aqui. Toda hora eu esbarro aqui nesse negócio aqui, cara, está difícil. Está quase terminando aqui, de restaurar, tá? Ó, restaurou. E o que você vai fazer, tá? Eu vou mostrar para vocês os temas que tem aqui. Esse aparelho está sem nenhum tema, tá? Vou finalizar. E olha só, eu vou vir aqui nos temas. E os temas que eu deixei para vocês, são esses aqui, ó. Eu deixei o All Gray. Esse tema é para a HyperOS, tá? Eu gosto desse tema, eu vou aplicar ele aqui como tema principal. Eu gosto desse tema, e eu vou falar para vocês por quê. Porque esse tema aqui, além de ter uns... Além de ter uns ícones bem bonitos, olha só os ícones desse tema. Ícones bonitos. Ele tem uma launcher, uma... Ele tem um widget legal. Ele tem uma central de controle bacana, apesar que aqui está cinza, né? Faz parte. E ele também muda as configurações, tá? E eu uso ele como tema de fundo do meu smartphone. Mas e aí, Ciro? E os widgets? Bom, eu vou tirar fora esse widget aqui, e nós vamos olhar aqui, ó. E aí, os widgets vão aparecer aqui, ó. São quatro widgets que eu deixei. O primeiro é do tema Breeze, tá? Eu vou deixar o nome do tema aqui, ó. Acho que é Breeze mesmo. É esse tema aqui, ó. O Breeze, tá? É o primeiro widget que eu vou deixar. Esse widget eu acho show demais. É o widget que eu estou usando aqui no meu 14T, ó. Olha que top. É bem bonito esse widget. Acho ele bem show de bola. Olha só. Ele tem um degradê bem legal, tá? Bem show mesmo. Eu vou colocar o próximo widget aqui. O próximo widget aqui é o AP EGA M14. Esse aqui, ó. Esse widget aqui, ele ainda é legal. Você tem como mudar aqui a fonte, ó. Clicando aqui do lado aqui, ó. Você muda a fonte. Ah, Ciro, eu quero deixar nessa aqui. Você clica no X de cá e pronto. Você vai ter a fonte aí. Clicando aqui, ó. Você consegue ainda alterar a fonte pra outra, tá? E aqui ele tem várias informações, ó. Ele tem a localização, o tempo, como é que está a umidade, a hora que vai amanhecer o dia, que vai fechar. Bem show de bola também, tá? O próximo que nós vamos ver aqui é o seguinte. É o PAIA PASTEL. Jovens, esse widget, ele é muito chique, muito show de bola. E é desse tema aqui, ó. É um tema que você não vai conseguir puxar ele utilizando a HyperOS. É o PAIA PASTEL. Tá vendo? Jovens, olha este widget. Que show, cara. É bem legal. Aqui ele tem o menu de clima. Só que você clicando nesses widgets aqui, ó. Ele vai só pra o relógio, tá? Mas ele tem as informações de clima, tem aqui as informações de data e temperatura. E aqui dia e localização, tá? Vamos pegar aqui. E o último que nós vamos olhar aqui é o Dopplet. Dopplet também eu acho bem bonito, principalmente se você usar um plano de fundo mais escuro, tá? Esse widget é show. Você consegue ir pra o clima aqui, ó. Olha só como é que fica o estilo. E olha a qualidade desse widget, cara. Então, é este aqui. Vamos lá. É o Dopplet. Dopplet. Esse aqui, ó. Tá vendo? Então, jovens, tá aí. E se esse vídeo tiver um bom quantidade de likes, bom quantidade de views, tá? E principalmente de retenção, eu tenho mais widgets assim e eu vou fazer mais um pack de widgets pra vocês, tá? Então, jovens, se gostou do conteúdo, não deixe de dar o like, inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Compartilhar o vídeo é muito importante, tá? E é isso aí. Fique com Deus e tchau.